Fala galera, beleza? Vou fazer aqui o vídeo rapidão, que o pessoal não acreditou muito, né? Quando eu falei da minha estratégia de pegar os 34 ovos, eu já coletei um. Com aquela estratégia inicial de descer por aqui, ó. Tá? O que que eu fiz? Eu desci por aqui, assim, ó. Aí vim aqui, matei o que fica aqui, o coelhinho. Já dei a volta ali, fiz a estratégia pra ficar no canto. E já vi que o coelhinho lá, aquele que é o coelhinho fuljão, não funciona. Lembrando que quando você fizer maker pra esse evento, tem que ser arqueiro, cara. Não adianta fazer outro tipo de maker, tá? O pessoal falou, ah, mas é difícil você fez por causa que o teu level lá é muito alto e tal, tem velocidade, tem habilidades que eu não. Isso daqui é meio que, é um jogo como se fosse, você tem que pensar um pouco por causa dos scripts, tá? Não sei se isso é um bug ou não, mas eu achei muito complicado o coelhinho entrar já na toca e fugir e perder. E acredito que isso daqui também vai funcionar ou acabar funcionando pra alguns personagens como o cavaleiro. Eu vou tentar fazer aqui com esse arqueiro. Na sequência, eu também posso puxar um guerreirinho que eu tenho, mas com o guerreiro é muito ruim, porque os bichos fogem e dão muito dano. O meu guerreiro, ele não tem velocidade, então tipo, fica muito complicado, tá ligado? Nessa parte aqui de cima, onde você vai pegar o quinto grabbit, né? O que acontece? Tá vendo que o grabbit aqui no canto lá, do lado esquerdo, já tá fugindo? Olha lá, ó. Se eu não conseguir fazer uma estratégia, ele vai acabar fugindo mesmo. Entende? Ou se já fugiu, então provavelmente é que eu perdi o grabbit, mas é por um bug, uma má programação do próprio jogo. Então o grabbit que fica aqui, ó, onde eu tô passando o mouse, eu não vou conseguir pegar porque ele já fugiu sem eu ter a intenção, de fato, de acabar matando ele, tá? Então quando ele entra ali, ou seja, isso é um bug que tem no evento aqui, porque simplesmente você tá no mapa... Quer ver? Deixa eu dar um zoom no mapa aqui, ó, certinho pra mostrar pra vocês. O que que acontece? Nesse daqui é o mapa. Quando você chega no mapa, nessa parte aqui, ó, né? Que vocês viram lá, eu dei essa volta aqui assim no mapa, e quando você chegar aqui, o grabbit que fica aqui, ele já começa a querer sair pra ir pra um buraco que tem aqui, ó. Então, tipo assim, desculpa, pessoal, mas não faz sentido nenhum, porque eu tô aqui ainda. Esse grabbit que tá aqui, ele deveria, só quando eu viesse aqui pegar o corpo do grabbit, aí sim ele vai pra baixo, mas não. Ele faz antes, e isso prejudica bastante. Então, provavelmente, eu já perdi aquele grabbit ali, tá? Então eu voltei lá de cima, aí esse grabbitzinho tá aqui, ó, você tem que vir aqui. Vamos dar um check aqui, ó, ó, tá aqui, ó. Tá vendo que ele não fugiu, né? Ele tem que vir aqui pra cima. A hora que eu saio, ele vem ali pra cima. Aí vocês vão passar aqui andando em diagonal, né? Eu já vou deixar até apertado pra cima aqui, ó. Né? Ó. Fugiu? Fugiu? Não, não fugiu. Ainda não fugiu. Mas, ó, desceu. Então, vocês viram que o pequenininho ali, ele não correu. Aí, acredito que vai dar certo. Então eu tenho que clicar no meu mapa. Provavelmente vocês não vão tá vendo, mas eu tenho que clicar no meu mapa nessa posição aqui, ó. Aí vocês vão acompanhando aí na gravação pra não perder aquele dali que foge, tá? Igual esse daqui, ó. Esse daqui tem muita chance de entrar aqui dentro desse buraco. Aí aqui eu tenho que ir com cuidado nessa partezinha aqui, ó. Aí desce um, 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 um. Ó. Aí tem que tomar cuidado com esse daqui também, ó. Se no bar eu for descer pra pegar ali, não vai dar certo. Então tem que voltar, mata um. Volta aqui com cuidado, ó. Já fica na diagonal. Isso daqui só funciona porque eu sou arqueiro. Porque se eu fosse guerreiro, o que que acontece? Eu ia ter que descer até aqui e esse bicho ele fica zãozando e daí esse outro aqui ia acabar vindo pra cá e fugindo pra cima. Então é muito complicado. Mas depois eu vou fazer com o meu guerreiro porque é bem mais difícil você conseguir pegar isso daqui com o guerreiro, tá? Já esse daqui, ó. Ó, ele vai acabar ficando preso aqui no canto. Ó lá, ficou preso no canto, ó. Tá vendo? Então dá pra matar ele aqui no canto. Beleza, morreu. Aí ele já não foge e não entra no outro buraco lá. E aqui, ó, a gente vem pra cima. Porque tem outro aqui do lado, ó. E tem outro aqui em cima, ó. Anda na diagonal. Ó, já se prendeu lá, ó. Já ficou preso. Então ele vai ficar só aqui. Se eu vier por esse caminho aqui, ele sai daqui, entendeu? É bem bugado, cara. Igual esse daqui, ó. Eu consigo matar ele daqui. Então assim, como um arqueiro, compensa muito fazer. Você vai ali e faz umas 10 contas, cara. Só que você vai passar o dia inteiro. Você consegue jogar aí 12, 18 horas por dia. Você consegue fazer essa missão aqui com 10 makers, com 20 makers, entendeu? Porque é muito ruim, muito chato você fazer e pegar level 6, tá? Eu falo isso porque, assim, você sabe que eu peguei só entregando algumas missões, tá? Isso fica a dica aí pra vocês. Eu fiz um maker, então eu ia lá, coletava a pele do Wormid. Depois eu ia lá, só entregava. Eu não ia com o meu próprio personagem. Eu deixei um personagem principal, mais forte, na ilha inicial de Mango. Depois eu tive que fazer a quest do Vulto. E também eu já entregava as teias de aranha que eu consegui coletar matando aranha porque você precisa de frasco de veneno, né? Então, assim, eu peguei todos os itens das missões iniciais. Aí aqui eu sempre venho e mato esse daqui. Mas, assim, não precisa você vir pra cá. Depois que vocês matam esses coelhinhos aqui que eu matei agora, esses dois ou três aqui em cima, né? O ideal é que vocês continuem no trajeto aqui, tá? E tem uma outra posição lá pra frente. E acaba ativando mesmo. Então, fica aí o macete, né? Porque o pessoal pode falar assim, ah, mas é que você tá fazendo com o level 40. Não, só funciona com o arqueiro. Esse daqui também tem que tomar cuidado porque ele foge. Aqui, ó. Ele ficou preso. Aí é só ir atacando aqui. Ah, mas por que você não vai pra cima com o arqueiro? Eu vou pra cima e eu perco. Cara, eu consigo fazer um... Aí aqui, ó, vocês tem que vir aqui por baixo. Porque do lado direito, ó, entendeu? Vocês colam nessa parede quando vocês chegam nesse caminho aqui. E daí, pronto. Aí já desce aqui. Se vocês forem aqui pra cima, esse de cima ali, ele vai fugir. Ele tem uma grande chance de fugir pra um buraco que tem mais aqui pra cima. Ó, ele tem que andar em diagonal. Ó, beleza. Já ficou preso lá. Aí vocês não vão pra cima. Porque se vocês forem pra cima, ele vai correr pra cá. Já vou mostrar pra onde que ele corre aqui. Porque, né? Ele corre pra cá e entra nesse buraco aqui em linha reta, cara. É que nem esse outro tonto aqui, ó. Ele ficou preso lá e ele não vem pra frente, ó. Eu não preciso, cara. É tipo, é um jogo, digamos assim, eu vou falar. É tipo um jogo de xadrez. Você faz o grab e te andar pra onde você quer que ele ande, entendeu? É que nem esse outro tonto que fica preso aqui em cima. Mas aí eu clico aqui no mapa. Às vezes ele foge pra cá, assim, ó. Aí não tem muito o que fazer. Aí você vai pegar ele lá meio que no fiapo do mapa, ó. Eu peguei level 6 por causa que no level 6, como arqueiro, você consegue ativar a dupla regeneração, tá? Então, assim, ela ativa no level 5, né? Só que eu peguei level 5, mas eu precisava de level 6 porque são dois pontos. Então, é bem complicado, assim. Porque eu tinha que pegar conjuração de flechas. Tive que pegar primeiro socorros. E disparo duplo, senão demora demais. Então, geralmente dá 3 ataques no grab e no evento, tá? Então, assim, ó. Tem que ter 15. Se você fizer tudo certinho, você vai conseguir 15. Aí, ó. Por que que eu falei desse grab e aqui? Porque o grab que tá aqui, ó. Ele já deve ter fugido aquela hora que eu fui pegar o corpo, lá. Que eu falei pra vocês, né? Lembra que eu falei pra vocês que ele pode entrar aqui? Esse buraco eu achei muito fora de lugar, mano. Porque, tipo, isso facilita muito quando dá uns bugs, tá ligado? E sempre que vocês podem ir treinando, andar em diagonal, né? Que aqui vocês acabam utilizando demais essa questão. Aí depois você pode vir direto pra matar esse daqui também. Aí aquele que fugiu, ó. Ele não fugiu, tá vendo? Tá aqui, ó. Então, eu levei sorte que ele não fugiu. Porque ele veio até aqui ou até aqui a saída. Entendeu? Se eu fosse insistir pra matar esse grab aqui, do outro lado do mapa lá, ó. Já encurralou o outro lá no canto. Beleza. Então, realmente, tem que fazer esse passo a passo, galera. Que nem eu falei pra vocês, né? No outro vídeo lá. São 10 dias, cara. Esse vídeo aqui é só pra provar que com Arqueiro Maker dá pra fazer todas essas missões. É mais lenta? É mais devagar? É. Lembra que eu tinha vindo daqui, ó. E eu peguei o corpinho do boneco aqui? Tá com raiva quando o bicho fica assim, cara? O que acontece? Quando você vem pegar um grab que tá aqui, esse grabzinho aqui, ele vem fugindo pra cá, ó. Aí ele chega a ficar aqui, cara. Entendeu? Ele chega a fazer isso daqui, ó. Aí ele fica aqui parado e volta. Né? No respawn. Por isso que eu falo que é meio bugado isso daqui. Esse outro aqui que fugiu, ele também, ele tem chances de fugir e cair no buraco. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, mato esse. Vou lá pra baixo. Volto pra cá, assim, nessa linha aqui, ó. Mas, ó lá, ó. Ele quase entrou no buraco. Ele tava aqui, ó. Aí ele foi pro lado. Porque o que a gente faz? A gente vem sempre pra uma posição aqui que ele não fuja, tá? Se esse grabit aqui, vamos de volta. Se esse grabit aqui, ele tava aqui, certo? E eu estava aqui. Se eu faço um caminho assim, ó. Opa, deixa eu mostrar pra você. Se eu faço, se eu veio reto e viro aqui, ele simplesmente ia entrar. Ele ia entrar reto nesse buraco aqui. Agora, o que que eu fiz? Eu vim daqui, vim pra cá e vim pra cá e vim pra cá. Aí, esse caminho aqui de empurrar ele aqui pro lado, o que que ele fez? Ele tava aqui, ele veio pra cá e pra cá. Então, tem alguns detalhes, às vezes, que você pode mudar. Aí, se isso é bug ou não, já não sei. Mas, né? Que nem aqui. Aqui não tem, ó. Um buraco pro bicho. Ele tá preso lá em cima. Então, esses seriam os macetes. Outra coisa que também eu faço antes aqui, né? É quando chega aqui no último pro boss. O que que você tem que fazer? Você tem que vir aqui pelo canto. Porque o grabit ali em cima, ele fica do lado. Ele fica do lado do buraco, ó. Então, qualquer vacilo aqui, cara, ele vai entrar. Às vezes, esse grabit, ele tá aqui assim, ó. Às vezes, ele tá aqui, às vezes, ele tá aqui, entendeu? Às vezes, esse grabit, ele tá aqui ou aqui, ó. Por isso que eu tento entrar bem no canto. Porque eu não sei. Eu já fiz várias vezes de tá matando aquele de baixo ali por primeiro. E daí, o que acontece? Por algum motivo, né? Tá vendo esse de baixo aqui? Ou por algum motivo, eu, quando venho coletar aqui, esse grabit que tá aqui, ele simplesmente entra no buraco. E não tem sentido nenhum. Não faz... Não tem nada a ver, tá ligado? Mas, infelizmente, acaba se transformando nisso. Entendeu? Então, assim, pra esse evento aqui, o melhor personagem é arqueiro. Eu até acho, até pro PVP também, futuramente, lá. Que o melhor personagem sempre vai ser arqueiro nesses jogos. Eu espero que eles deem uma bufada melhor. Que eles estão prometendo que vão bufar aí o mago e etc. Claro, o mago no level alto aqui faz um estrago. Tem mais dano em área e tudo mais. Só que, como aqui não tem runas e acredito que nunca vai ter, diferente do tibio, não tem aqueles combos de insta-kills. O que tem é só pra usar as ultimate, né? Os especial que o pessoal fala. Aí, esse outro aqui, o que você vai fazer? Você com um arqueiro, ó. Vai empurrar ele pra lá. Sempre na diagonal de cinco ataques, né? Ah, mas dá pra vir mais um aqui? Cara, dá. Beleza? Aí, volta aqui. Não pega lá. Porque, se você pegar, você vai fazer com que esse outro aqui, ó. Ele se perca. Olha lá. Entendeu? Se você viesse aqui, ele ia atrair pra cá. E atrair pra cá, e provavelmente ia entrar no buraco. Porque eu já perdi ele algumas vezes. Entende? Então, assim, ó. Como agora eu não perdi nenhum, ó. Eu consegui catar aqui 25 mais 10 do boss. Estão vendo aqui, ó. A quantidade de ovo ali. Então, consegui pegar aqui. Então, é assim que vocês fazem pra ter todo. Mas, assim, agora há pouco eu tenho alguns makers, né. O que eu fiz? Eu simplesmente peguei um deles e acabou perdendo. Entendeu? Acabou entrando, mas eu acabei pegando, tipo, 34 ovos. Mas, isso daqui é a média. Ou seja, tem uma média excelente e ótima. Aqui é pegar os 35. Tá? Você vai pegar 25 grabbit mais 10 do boss. É... E também... Ah, acabou a comida. Caramba. Pode ser um mato boss em 3 minutos. E também tem aqui o boss. Qual que é a rotação? Você sempre vai entrar aqui com umas 12 poção. Com umas 70 bandage. Vai ficar usando bandage que nem um maluco aqui. Opa, não usou. Senão, o boss, cara, ele te gruda. Eu só vou tentar me concentrar mais aqui. Mas, explicar pra vocês ali. E daí, você usa... O tiro duplo aqui, que é da magia, né. Então, assim. Eu tava falando referente à questão excelente. É você pegar 35, né. 25 dos grabbits. 25 ovos dos grabbits. E o 10 do boss mesmo, tá? Ah, mas qual que é a média boa? Cara, de 34 a 30, tá? Então, isso seria a média de coleta aqui da quantidade de ovos. Beleza? De ovos de páscoa. Ah, mas qual que é uma taxa mais baixa? Uma média baixa? É você pegar ali de 25 a 30. Que daí... Isso é a média baixa, tá? Então, assim. Tem uma média de quantos ovos você consegue pegar por dia aí com várias contas, né. Só que realmente, depois que você faz isso daqui, cara. Você vai fazendo aqui. É que nem eu fiz aqui com esse make. Aqui vocês tem que só tomar cuidado quando eu estiver morrendo. Porque abre bem no meio ali, ó. Abre bem aqui no meio. Por isso que eu sempre ando em volta, né. Olha lá, ó. Peguei os 35 ovos de páscoa. Ah, mas eu peguei o do só 31. Tá? Dentro da média boa. Essa daqui é a média excelente. É você pegar 35 com cada conta. Entendeu? A média boa, você vai pegar ali de 32 a 34. Se você pega 31... Cara, beleza. Não é normal, entendeu? Agora, baixo é você pegar de 25 a 29. Aí tá bem baixo. Bom, espero que vocês tenham gostado aí. Vou passar pra minha outra conta aqui. É isso. Um forte abraço. E fui! Não se esqueçam de deixar o like no vídeo. E também se inscrever no canal se você não for inscrito. Eu não sei até quando eu vou jogar esse game aqui. Que nem eu já tinha comentado pra várias pessoas. Muito provavelmente. Eu vou estar... Quando lançarem Senhor dos Anéis da Amazon. Eu provavelmente muito vou estar parando de jogar. Ah, mas você tá fazendo isso à toa? Não sei o que. Cara, o problema é meu. Mas esse fica aí a dica. Então, assim... Talvez eu lance algumas dicas a mais. Eu fiz alguns outros vídeos. Tem uma playlist inteira aí de outros jogos. Esse daqui é o Bloodstone Online. Deixa o like e compartilha com a galera aí que tá com problema. Que fala que não conseguem fazer a missão. Que no começo eu não conseguia. Só que eu precisei ir fazendo 10 dias pra aprender qual que seriam os macetes do jogo. Lembrando que... Se um dia der alguma trita que eu não sei. Mas é isso. Então, um forte abraço pra todo mundo. Se inscreve no canal. Deixa o like e compartilhe. Também me sigam na... Se quiserem fazer doações, tá todos os links na descrição do vídeo. E... Fui.